Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas de porcelanas que eu fiz num feirão que teve aqui na minha cidade. Hoje eu tô num cenário diferente, tô aqui no meu quarto, a minha princesa tá dormindo aqui no cantinho, mas eu gravei esse vídeo e já tento gravar de novo porque acho que teve alguma interferência e ficou com uma rádio no fundo do meu vídeo. Pensa, só fui ver isso na hora que eu fui editar, mas tudo bem, a gente faz tudo de novo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as loucinhas que eu comprei num feirão de porcelana que teve aqui na minha cidade com peças de segunda e terceira linha, então são peças que tem defeito, mas no meu ponto de vista, pelo preço, compensa super, tá? Bom, então eu vou começar pelos pratos raso. Eu comprei esse prato cinza fosco, eu achei ele muito lindo e vou mostrar pra vocês também os defeitinhos deles, ó. Esse é o defeito desse prato. Quando você coloca na mesa assim, ninguém vai ver porque a gente olha de cima, né? Mas de qualquer forma, eu vou comprar um esmalte cinza, vou tentar achar um esmalte dessa cor e vou comprar pra eu passar aqui e ver se eu melhoro esse defeitinho. Esse prato aqui foi R$10,00 e eu comprei 8 unidades. A maioria das coisas que eu comprei, eu já comprei tudo de 8, porque na minha futura casa, a minha mesa vai ser de 8 lugares, então eu já comprei pra fazer o jogo completo. Ainda nos pratos rasos, eu comprei esse prato aqui de Natal. Eu queria ter feito o jogo de 8 dele, mas eu resolvi dar preferência pra umas louças mais básicas que eu vou usar muito mais no meu dia a dia do que uma louça de Natal, que eu vou usar só na época de Natal, né? Então eu comprei um só, eu pensei em fazer uma mesa aposta, eu posso servir o panetone nele, enfim, tem como eu utilizar ele como prato de servir mesmo. Esse aqui de Natal também foi R$10,00 a unidade, tá? E eu comprei só um dele. Eu também comprei esse jogo aqui, eu queria ter feito ele completo, mas ele era mais carinho. Ó, esse aqui eu paguei R$20,00 na unidade, então ia ficar bem pesado eu fazer o jogo de 8 dele. Então eu comprei tanto esse raso quanto o de sobremesa igual. O de sobremesa foi R$10,00, pra eu usar como prato de servir também. Eu acho esses tipos de louças, assim, de barro, a cara de feijoada. Então eu pensei, tipo, eu posso pôr a couve, o torresmo aqui, eu posso pôr uma farofinha aqui. Então eu consigo utilizar eles como prato de servir. E ainda nessa linha, eu comprei duas cumbuquinhas dessa aqui, ó, de barro também. Elas foram R$5,00 cada uma, e eu comprei duas. Pode pôr vinagrete, pode pôr pimentinha, pode pôr farofa também. E eu achei uma gracinha, sou apaixonada por cumbuquinhas, ramecãs, esses potinhos assim. Agora, então, eu vou mostrar o prato fundo. Eu comprei só um prato fundo, que foi o modelinho que eu me apaixonei. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver exatamente, mas ele tem uns raminhos de flor. Parece que esses amarelos parecem um limão siciliano, mas eu acho que é uma flor amarela mesmo. E eu gostei muito dele porque ele tem esse detalhe dessa fita em verde, e eu adoro verde, é a minha cor preferida. E eu penso que futuramente eu posso comprar um prato verde liso, fosco, tipo esse aqui, sabe? Só que verde, pra eu fazer a composição, assim, de fazer o joguinho, sabe? Do raso e do fundo. Então, eu achei que valeu a pena, esse aqui foi R$13,00 cada um, e esse aqui eu comprei R$8,00 também, tá? Então, o fundo foi só isso. E aí, raso, ainda de Natal também, eu comprei esse aqui de esquilinho, que eu achei uma graça, tem esses detalhes em volta e um esquilinho no meio. Esse aqui foi R$5,00 cada um, eu comprei dois, também pra usar como prato de servir, então pra eu fazer mesa posta na época do Natal e tal. Esse aqui eu também comprei pra usar como prato de servir, pra fazer mesa posta. Eu sou apaixonada por esse estilo de louça branco e azul. Se eu não me engano, é louça portuguesa ou louça holandesa, não tenho certeza, mas eu sou apaixonada nesse estilo. E eu comprei um só, esse aqui também foi R$5,00. Comprei esse branquinho, ó, tá vendo que ele tem, ele é curvadinho aqui, achei o estilo dele bem bonitinho. E eu peguei ele também sozinho porque ele foi R$2,00, praticamente de graça, né? E eu posso usar pra colocar pães, salgadinhos, presunto e queijo, enfim, isso aqui eu posso usar super pra compor uma mesa posta. E também de prato raso, no primeiro dia que eu fui eu já fiquei de olho nesse prato, mas resolvi voltar pra casa sem ele pra pensar melhor. E eu não consegui me esquecer dele, então eu voltei lá pra pegar e ainda bem que eu consegui, porque as coisas acabam super rápido. E foi esse prato aqui de leopardo, eu achei ele simplesmente maravilhoso, R$5,00 cada um, então eu achei o preço super bom por ele ser todo estampado, assim, enfim. Eu tenho um prato, esse aqui eu tenho um só, que eu comprei pra fazer as fotos. Ele é um prato bem rústico, preto assim, fosco, sabe? Ele é bem bruto mesmo. E aí, quando eu vi esse prato, eu pensei em fazer a composição com esse. E quando eu cheguei em casa e fiz isso, eu vi que eu amei, ficou melhor ainda do que eu imaginava. Claro que assim vocês não conseguem ter noção, né? Mas conforme eu for fazendo as mesas, eu posso postar aqui pra vocês. E por ele ter esses detalhes em dourado aqui, eu tenho um jogo de talher dourado, então eu acho que vai ficar um luxo. E eu amei muito. Aí eu pretendo, mais pra frente, comprar mais sete pratos desse, pra daí eu ficar com o joguinho completo. Eu comprei também esse jogo de prato aqui, branco, tradicional, pra eu fazer o conjuntinho com esse cinza, ó. Então aí já fica um jogo do raso e de sobremesa. Esse branquinho também foi 5 reais cada um. Ele tem uns detalhes aqui, não sei se dá pra ver uns risquinhos, mas é só, acho que, texturizado mesmo. E é básico, né? Isso aqui tem que ter. De pires, eu comprei dois modelinhos. Comprei esse rosa fosco, porque eu comprei oito xícaras dessa aqui, branca. Ela é xícara de chá, então ela tem a boca bem larga, ó, ela é bem grande, eu acho super chique. E daí eu comprei esse pires, rosa fosco, que eu posso usar com essa xícara. Ficou super lindo, né? Esse pires, pasmem, eu paguei um real nesse pires. Só um real, gente. Muito barato. Ele também tem o defeitinho aqui que eu falei pra vocês. Mas isso aqui é passar um esmalte e acabou. Por um real, pra mim, vale muito a pena. E de pires, também eu comprei esse aqui, que é daquele estilo que eu falei pra vocês que eu gosto. Ele também foi um real, só que ele só tinha quatro. Mas como eu amei muito, não queria deixar de levar, então eu trouxe mesmo assim. E também dá pra fazer joguinho com essa aqui, ó. Achei que ficou lindo. Bom, e aí de pratos, foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês as cumbucinhas que eu comprei. Como falei no começo do vídeo pra vocês, eu amo cumbucas. Então, eu comprei algumas que estavam com um precinho bom. E são essas aqui, ó. Eu comprei essa amarelinha básica. É um amarelo meio tom pastel, assim. Paguei quatro reais nessa cumbucinha aqui. Tinha de outras cores também, mas achei que amarelinho é legal. Assim, eu não tenho nenhuma louça nesse tom. Então, achei legal trazer. Comprei também essa preta fosca. Ela tem um defeitinho aqui, ó. Tem esse defeitinho. E ela foi cinco reais. Mas também achei muito linda. Eu adoro peça fosca. Acho super moderno, legal. Comprei essa branquinha. Essa branquinha eu comprei quatro unidades, tá? Porque branco, né, básico é sempre bom ter. Ela tem um defeitinho aqui no fundo, ó. Tá dando pra ver, né? E ela foi quatro reais também. Comprei quatro igual. Comprei essa branquinha que eu achei ela diferente. Mais retinha, assim, ó. Ela não é tão abaulada quanto as cumbucas tradicionais. Ela foi oito. Ela é maiorzinha também. E comprei essa verde que eu amei muito. Achei ela muito linda. Ela tem um defeitinho aqui, ó. Mas também não me importo. E ela foi dez reais. Ela é bem grandinha também. E aí, eu comprei... Eu sou apaixonada por ramekã. Tudo eu tô mostrando e falo que eu amo, que eu adoro e tal. Porque são coisas que eu realmente sou apaixonada. Então, eu comprei desses dois tamanhos. No primeiro dia, nos primeiros dias da feira, só tinha desse tamanho aqui. E no primeiro dia tava três reais, que foi o preço que eu paguei. Mas aí acabaram todas. Acho que eles viram que ia vender super bem. Então, eles colocaram mais. Só que aí já tava quatro reais. E depois, quando eu fui outro dia, tinha essa maiorzinha pelo mesmo preço. Quatro reais. Então, daí eu comprei da maior. Essas aqui, eu só comprei quatro de cada uma também. Só pra fazer mesa posta e tal. Ó. Elas são bem lindinhas pra vocês verem a diferença de tamanho. É como se essa fosse uma P. Essa é uma M. E tinha também uma maior, que acredito que seria a G. Tinha também no rosa fosco. Eu me arrependi de não ter comprado. Mas, quem sabe na próxima feira tenha. Aí eu compro de novo, né? Isso aqui eu adoro pra fazer, pra colocar também em tábuas de frios. Por exemplo, você vai colocar alguma geléia, algum molho, alguma coisa. Você pode tá colocando nesses potinhos e colocar na sua tábua. Fica lindo. Um charme. Eu, particularmente, adoro. Bom, gente. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou apaixonada por esse universo. Louças. Eu adoro coisas pra casa. Então, já falei algumas vezes pra vocês. Eu tô noiva. Então, eu tô fazendo o meu enxoval. E eu tô comprando tudo aos poucos. Pra realmente não ficar muito pesado. Comprar tudo no final. E eu vou também priorizando comprar essas coisas que eu vejo que tá com preço bom. Coisas na promoção. Ou quando eu encontro esses achadinhos, assim, de feira. Como eu falei pra vocês. Eu não me importo com os pequenos defeitos. Eu acho que o preço super compensa. Até porque se eu fosse comprar tudo isso que eu comprei numa loja normal. Eu teria pago pelo menos três vezes mais do que eu gastei com isso aqui. Que é nos defeitinhos, assim, eu acho que vale a pena. Porque o preço é realmente bem inferior ao que eu pagaria numa loja. Então, é isso. Eu tô super feliz. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, me avisa aqui nos comentários. Que eu posso estar trazendo pra vocês. Como eu falei, eu já tô fazendo o meu enxoval. Então, eu tenho algumas coisinhas. Em que eu posso vir aqui mostrar pra vocês. Então, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu trago esse vídeo pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.